na fronteira, na cidade do Iapoque, justamente abordando um grande assunto de muita importância para o município e também propriamente para o estado da Amapá. Aqui ao meu lado, a doutora Helena Monteiro, representante da OAB Amapá, no município do Iapoque, e ela vai abordar justamente a situação precária que se encontra o hospital estadual no município. Inclusive, na noite de ontem, três falecimentos, três mortes pelo coronavírus, e é uma pandemia que está justamente atingindo todo o estado, trazendo grandes problemáticas e a doutora Helena Monteiro, ela vai justamente abordar o protocolo junto ao governador do estado do Amapá e também a Secretaria de Saúde. Doutora, falando para todo o estado do Amapá, através da rede TV Tucujú, qual é o problema hoje do hospital estadual no município? Os problemas do hospital de Iapoque é seríssimo, são vários os problemas. E por esse motivo, a OAB, através da representação de Iapoque e Comissão de Relações Internacionais da OAB, protocolou um documento que é o ofício 32 e o ofício 33. Esse ofício é para a Secretaria Estadual de Saúde e diretamente também para o governador do estado, solicitando o quê? Solicitando justamente 100 balões de oxigênio, porque hoje, atualmente, o nosso hospital de Iapoque, ele tem apenas 8 balões de oxigênio. E desses 8 balões de oxigênio, já está insuficiente. Já está insuficiente, então falta oxigênio. Pessoas têm sido vítimas aqui no hospital de Iapoque, justamente por falta de oxigênio. Os dois respiradores que também estão dentro deste requerimento, que nós estamos requerendo, em caráter emergencial, dos dois respiradores, um está funcionando e o outro está funcionando com problema. Então, é uma situação seríssima, gravíssima, além de outras situações, como EPIs, medicamentos, que está faltando. Então, eu vejo que, na fronteira, que tem um número muito grande de pessoas, que atende não só as pessoas que moram, mas os indígenas também, é preciso ter esse hospital funcionando de forma total, não de forma parcial, porque o que está acontecendo no hospital de Iapoque é uma situação... É abandono. É uma situação que não se pode admitir, porque nós somos uma fronteira. E essa fronteira, jamais, ela pode estar com a falta de equipamentos mínimos, vitais, para uma pessoa. Doutora, inclusive, abordando esse assunto, nós temos justamente a informação que, na noite de ontem, morreram pessoas por falta de oxigênio nesse hospital. Sim, com certeza. Houve duas mortes. A outra pessoa, na casa, já tem a terceira morte aqui de Iapoque, foi um que foi transferido para Macapá, para tratamento, e faleceu lá. Mas foi contaminado daqui. E ontem, já houve o registro de duas mortes, justamente por conta disso. E existem pessoas que estão em estado grave e que precisam de oxigênio no hospital de Iapoque. E se essa situação, ela não for resolvida, se não for atendido... A tendência é ter mais mortos. Com certeza, com certeza, qualquer um está passivo. E uma outra situação mais agravante é que, para transportar um paciente que está em estado grave para Macapá, se precisa de aeronave. Porque se for para ir de ambulância... Não existe essa aeronave no município. Não tem uma aeronave fixa no município, justamente para atender essa grande demanda de pessoas que estão sofrendo com essa grande pandemia. E a tendência aqui, justamente, a tendência é agravar cada vez mais. E o governo do estado, ele é onipresente e está fazendo com que realmente o hospital municipal... Inclusive, nós vamos colocar essas imagens agora. Coloca aí as imagens da situação de como se encontra o hospital estadual no município de Iapoque. Dicionários que estão afastados pelo Covid. Esse é o número de pessoas técnicas que estão afastados. E ainda tem mais que não está aqui na lista. Ainda tem outra lista ainda. Sim, que contaminaram aqui no trabalho. Então, o número de pessoas que estão contaminadas pelo Covid é muito grande aqui no hospital estadual, aqui no município de Iapoque. Sim. É isso aí. Olha, aí a lista dos técnicos... Os técnicos... Para substituir esse pessoal que estão adoecendo no trabalho. Muitos técnicos estão doentes. Sim. Eu já estive no isolamento, passei 14 dias de atestado, mais 14 dias. Já retornei, não estou nessa lista. Essa é a realidade do hospital estadual no município de Iapoque. Como nós acompanhamos, doutora, realmente a situação do hospital é dramática. É sério. E se for pegar... Se tiver necessidade de fazer o transporte de um paciente para Macapá, para um tratamento... Porque nós não temos UTI. Não tem um centro de tratamento intensivo aqui no hospital. E temos praticamente 600 quilômetros até Macapá. E essa estrada, se for de ambulância, vai levar agora, com as constantes chuvas, praticamente... Quase 24 horas. Praticamente de entre 18 horas. Então é assim, se uma pessoa já está em estado grave e ficar em um atoleiro, a situação é complicada. E agora, com essa pandemia, ainda traz mais grandes problemas aqui. É, o que nós requeremos é que sejam tomadas essas providências de forma imediata, para que possam ser colocados os oxigênios, o medicamento, os EPIs para os profissionais poder trabalhar com segurança. Porque, além do mais, dessas pessoas contaminadas, corre o risco de outros que vão procurar atendimento no hospital, com outras intercorrências, se contaminarem. E até mesmo os próprios profissionais, com falta de proteção. O que vai levar a um colapso precoce da rede de saúde daqui do município e do estado. Nosso muito obrigado à doutora Helena Monteiro. Ela que acabou de protocolar, mostra aí doutora, acabou de protocolar junto ao governador do estado do Amapá, a Valdez Góz e também a Secretaria de Saúde do estado do Amapá, justamente através da OAB, solicitando emergencialmente quantos respiradores? É, nós solicitamos 100 balões de oxigênio e mais respiradores. Nós podemos dizer quanta quantidade de respiradores, mas deixe que venham mais para nós, porque nós só estamos com um respirador e meio. Quase nada. Quase nada, nada. Muito obrigado à doutora Helena Monteiro, representante da OAB Amapá no município do Iapog. Gerson Salles, TV Tucujú, Rede TV Amapá.